E um ex-detento entrou na justiça para ter direito a visita íntima com o companheiro que ainda cumpre pena no presídio de Presidente Prudente em São Paulo. Outros detalhes com a repórter Damares Bubans. A Corregedoria Geral do Estado negou o pedido e determinou visitas apenas no parlatório do presídio sem direito a encontro reservado. A Defensoria Pública recorreu, alegando que a proibição é uma nova punição. Mas a Corregedoria argumentou que a decisão é uma forma de garantir a segurança pública diante da disseminação do crime organizado dentro dos presídios. O argumento não foi aceito pela Defensoria, que entrou com o pedido de habeas corpus aqui no STJ. A Presidente do Tribunal, Ministra Laurita Vaz, negou eliminar. Ela explicou que o habeas corpus não é a maneira correta de contestar a decisão da Corregedoria, já que o homem que entrou com o pedido está legalmente em liberdade. Agora o caso vai ser encaminhado para a sexta turma, onde os ministros vão analisar se há constrangimento ilegal na proibição das visitas íntimas.